Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Chip e estamos aqui para mais um vídeo de Sheltered. E bom galera, a gente tinha apareado aqui depois que a gente tinha feito aqui algumas coisas, estávamos no meio de uma expedição aqui com o Patrick e o Larry, se não me engano. E ok, vamos lá, vamos tomar um pouco de água aqui, o Chip estava dando umas... Eu lembro que eu estava mandando ele dar umas treinadas, coisas do tipo, beleza. Boa menina, vai brincar aqui. Examinar itens, ok, encontramos mais madeira. Eu lembro que, cara, eu estou pegando todo tipo de madeira possível, que, velho, a gente encontrou muita madeira e fez uma negociação legal. Esse cara com essa percepção alta está encontrando muita coisa útil para a gente, basicamente que está um ventuário completo só de coisas úteis que realmente a gente vai usar. Eu acho que eu vou deixar essa areia e vou pegar esses fusíveis, eu ainda não sei se vai valer a pena. Não, vai, beleza, deixa assim mesmo. Ela ganha XP, 46 XP. Felicidade, ok. Buscar um local, uma casa pequena e dormir, né? E, cara, subiu de nível. Subiu de nível de quê? Carisma? Ou inteligência? Deixa eu ver aqui o que ela está. Inteligência, mano, a menina está ficando mais esperta. Tá, ok, achamos objetos que possam ser úteis para nós. Ok, ok. Beleza, tá bom. Eu fiz muita troca com comida. Achamos animal seu... Ih, cara, eu não devia ter mandado se envolver com animal seu pai. Mas, beleza, é um lobo. Será que a gente mata? Ó, mata de novo. Ué, o cachorro geme lá, pior do que o meu cachorro. Beleza. Beleza, matamos aqui um animal selvagem, lobo do Xablau. Primeiro lobo que eu mato. Eu não tenho nem espaço para pegar os bagulhos, cara. Nem vou, mano. Só para upar mesmo. Beleza. Pegou um pouquinho de trauma de matar um animal, velho. Olô. Tá, tu tá precisando tomar um banho. Tomar uma água. Torcer que pareça 20% aqui, que não me dê problema. Beleza. Mary. Olá, estou passando a área aqui. Quer saber se você tem alguma coisa para trocar. Tenho sim, minha filha. Me dá tudo que você tem aí, que é nóis. Tá, eu vou pagar com duas carnes e um desse aqui. Fechou. Bom, agora eu queria ver se a gente consegue melhorar aqui o treco. Quanto é que falta? 8 barra 20. Falta um pouco de borracha que eles estão trazendo em madeira. E aí, será que quando eles chegarem a gente consegue finalizar? É o que o torço para que aconteça. Tá, ele tá com um pouco de fome. Tem carne aqui. Tem bastante carne aqui. Tem que comer e começar a consertar as paradas aqui. Vamos adicionar combustível. Aí você pode usar o banheiro. E dormir. O chip vai consertar lá. Depois ele vai consertar aqui. Ah, pegou. Depois ele vai consertar aqui também. Depois disso, o cachorro já vai comer. Tem que consertar o banheiro. Percepção. O Patrick melhorou e o cara aqui já tá quase nível 12 de percepção. Não tem espaço para certos itens. Então, o que eu posso tirar daqui que eu já tenho demais? Couro eu tenho muito couro. Motor eu tenho pouco. Gasolina eu tenho bastante. E tá. Semente. Não tô usando. Me dá essa faca. A faca ocupa um espaço cada lá. Que bosta, hein? Tá. Eu tenho que liberar mais espaço. Deixa eu ver aqui. Balde. Nem tô usando balde, cara. Livro só tem um. Um carvão balde. E aí? Será que eu pego a gasolina? O serrote? Serrote. Beleza. Amazinagem na capacidade máxima. Beleza. Vamos ver como é que tá aqui. Melhorar. Faltou uma fucking borracha e duas madeiras. E pra produzir aqui, eu consegui construir um caixote que carrega 40. Mas eu preferia fazer isso. Então falta a borracha e madeira aí. Eu precisava upar esse negócio pro nível 4, mano. Tá, ship. Vai apanhar essa roupa aqui. Pega ela na armadilha que eu acho que vai estragar a água. Beleza. Não, pode desconstruir então. Tem que consertar essas paradas aqui também. Vou ficar sem trap por um momento aqui. Vamos lá. Tá, você acordou e tá com fome. Come carne e transmite pra negociantes. O ship vai devolver a roupa e ele quer dormir, né? Toma um banho aí. Tá, a menina vai fazer o quê? Beleza, eu tenho que mandar essa menina fazer alguma... É, deixa ela brincar um pouco. Mas tem que eu passar as paradas, mano. Deixa eu pensar aqui. Faltar madeira e borracha. Melhorar. Uma madeira e uma borracha. Nossa, a menina ganhou 400 e pouco XP, mano. Mas ela tá nível 10 de inteligência. Que da hora. Eles upam inteligência conforme eles brincam. Sarah. Socorro, tem alguma coisa atrás de mim. Caramba, a mulher é bem inteligente e forte, mas tem uma das três a pés. Não tá não. A percepção dela também é boa. Tá, você quer comer... Come carne aí, velho. Pode usar o banheiro também. Tem bastante água. Mano, essa menina aqui vai virar um nerd, velho. Vai nível 20 de inteligência dela. Nível 12. Tá, peguei ela e ganhei 400 XP por brincadeira. Tá, esse cara vai treinar um pouco. Daí ele vai dormir. O Chip vai ler um livro. Depois vai treinar. Consertar, aliás. Toma uma água. Depois você pode comer. Vai lá, amigão. Janete. Você tem que fazer um negócio aqui. Metal. Preciso de metal. Ah, o que mais? Você dá um, não sei o que. Então, vou pegar os quadros. Beleza. Sim. Tá, eu preciso melhorar esse aqui, ó. Falta um fusível e um motor pra melhorar a eficiência. Durabilidade. Falta um metal. Beleza. Pra melhorar isso aqui, como é que tá? Tá, falta seis metal pra melhorar. E a descontaminação, falta válvula. Durabilidade, né? Durabilidade não é nem importante, cara. Não agora. O que o Patrick tá fazendo? Conserta aqui, Chip. Tá quase quebrando lá o bagulho. Pode pôr a gasolina aqui também. Um rato passou aqui, meu irmão. Olha lá o rato. Caramba. Tá, eu vou... Esse rato aí vai ferrar com as minhas coisas. Imagina. Então aqui, cadê a ratoeira? Vai, rato tapado. Passa aqui. Badiu. Responder. Vamos lá. Arthur. Falações. Procura abrigo. Vocês oferecem? Nossa, esse cara aqui tem uma percepção, velho. Que mano... Só que não, velho. Eludiar o cara e falar vás. Tá, eu vou ter que fazer outra ratoeira. Sério? Tá enchendo de rato na minha casa. Puta merda. Tá, eu tô com sono. Então pode ir dormir, chip. Liberar água. Produzir outra ratoeira também, mano. Fala que você tem um monte de madeira e borracha aí, mano. Pelo amor de Deus. Qual que é o problema desses caras, mano? Beleza, morreu. Tô no limite? Cancelar a troca? Sim. Então tá. Tá, se eu tô no limite, não adianta. Vamos lá. Vamos construir um desse aqui, ó. Grande aqui. 30 espaços. Essa menina aqui agora vai... Não, ela tem que tomar um banho. Depois ela tem que usar o sanitário. A mulher tem que fazer o quê? Tomar água. Usar o sanitário enquanto a menina tá tomando banho. Vai dormir. Tá, acho que eu vou preparar outra expedição, cara. Esses dois malucão aí. Vamos lá, então. Vai o... De novo, vai o Patrick. E o Larry. Mano, vocês vão pra onde agora? Quatro. Tá, aqui já tem bastante tempo. Acho que seria legal ir pra lá. Então, tá. Essa casa aqui não. Vai pra cá. Beleza. Confirmaram. Aqui, você vai levar isso aqui. Uma faca. A máscara. E a bolsa. Bolsa. Máscara. Óculos. Bolsa não. É... Deixa eu falar bolsa, mas não era bem a bolsa que eu ia pegar. Beleza. Os caras vão pra lá. Deixa eu pegar mais um cara aqui. Responder. Vamos lá. Ah, essa é a mesma instalação que eu tenho. Exatamente a mesma instalação que tem em casa. Também tem... Também tem problemas com filtro de água. Pode crer. É um problema conhecido. A família odeia. Na verdade, estamos a meio caminho de fazer uma melhoria. Você tem 20 canos sobrando pra me dar? Concordar em dar os itens. Recusar. Prometer. Infelizmente, não tem no momento. Vou sair pra procurar mantimento. Se eu encontrar... Isso aqui. Bom, não quero atrapalhar, mas eu queria muito agradecer se pudesse ajudar. Beleza. Então, o cara veio aqui pra pedir os canos. Eu podia ter dado, sim, os canos. Eu tava encontrando bastante, mas eu, por enquanto, no momento, não. Mas, a gente já fica aí com esse medo de que se a gente não prometer nada pros caras, são problemas à vinda, né? Vamos transmitir, então, pra negociantes. Não precisaram de madeira e borracha. A gente já fez um engradado a mais. Agora a gente tem um depósito com 112 espaços. Deixa eu pensar aqui no que eu preciso fazer. Tem que consertar. Mandando o chip consertar todas as paradas, porque não adianta, cara. Tem que consertar. Examinar os itens que a gente encontrou. Ok. Madeira, beleza? Madeira e borracha. Achei o que eu precisava. Beleza. Agora eu tenho que achar um pouco mais de madeira e borracha pra melhorar isso aqui. E a gente tem que achar as válvulas pra melhorar essa parada aqui. Válvula e metal, mano. Ó, válvula aqui. Metal aqui. Beleza. E aqui falta o que pra melhorar a eficiência? Fusível e motor. Beleza. Tá, esse aqui também vai ter que consertar. O que ela tá fazendo? Vai tomar um banho. Depois vai consertar esse aqui. O chip vai treinar. Aproveitar que ele tá ficando muito tempo em casa, o chip. Então, ele tá treinando bastante. Depois pode ir dormir, que você já tá cansado pra caramba. Acho que dá pra consertar isso. Isso. Vou verificar aqui. Abordar estranhos. Encontramos estranhos perto da casa pequena. E pra poder entrar lá, a gente tem que abordar os caras. Vamos ver, o cara tá com porrete? Não. Intimidável. Por isso termina aqui. Você acha mesmo que eu cheguei tão longe na vida com medo de vocês... Ah, mano. Você não falou isso. Nossa. O cara só defendeu. Beleza. Defende aí dos meus caras, Jack. No. Tá. Pega, mano. O cara ali. O Larry, mano. Combo maluco, velho. Toma facada no coração aí, parceiro. Morreu. Tá. A gente encontrou um pote de vidro. Não. Não precisa de item de reciclagem não. Beleza. Acho que ele é o Podestreza. Queria ver não, porque eu perdi o tempo aqui. Exame na rita. Mas beleza. O que a gente achou? Um pouco mais de borracha. Na verdade, isso aqui já pode ficar. Lato de tinta. Não vejo necessidade, mas vamos levar mesmo assim. Pra melhorar a porta, a gente precisa do quê? Metal, velho. Metal também é uma das coisas que eu tô precisando. Seria bom se alguém viesse a negociar isso comigo. Uma casa pequena, novamente. Tem que dar uma arrumada nesse aqui também. Livro está certo. Tem que consertar esse aqui também. A mulher tá consertando tudo. Exame na rita. Tem mais madeira. Beleza. Quanto mais madeira, melhor pra gente. Já não posso carregar mais nada. Devolvo essa TV. Levo aqui gasolina. A garota tá com o quê? Não, tá de boa ali. Os caras locais. Tá, depois que você consertar tudo, todas para. Aí, vamos ver o cara que é aqui. Mark. Quero me desfazer de algumas coisas que interessa. Sim, madeira, meu parceiro. Muito obrigado, mano. Olha aqui o cara trouxe pra mim. Aqui os canos, ó. Tomara que o cara venha pedir cano. Aí eu dou pra ele, velho. Na moral mesmo. Não, eu quero fita... Acho que esses fios aqui, tá... Acho que eu vou devolver um cano, velho. Não, eu vou ficar com esse cano e vou devolver um plástico. Beleza. Trocamos aí por comida. Exibir, ok. Depois ela vai pegar um trágico. Tem que consertar os trecos lá em cima. E tem que produzir isso aqui também. Uma nova armadilha lá em cima pra gente pegar mais pele e coisa do tipo. Aceitar a transmissão. Quem quer... Ok, a gente encontrou mais alguns estranhos lá na igreja, mano. Vamos lá. Uau. Mulher vai... Mulher tá meio feia, hein, Janete. Intimidada. Tarde demais pra recuar. Só queria problema, já encontrou. Ló. Ela deu um tapa na orelha do meu cara e o meu cachorro tá sangrando. Tchau. Se ele não tinha upado antes, agora ele... Metal, que eu preciso. Gasolina, beleza. Ah, tá. O Larry não chegou a upar mesmo. Era o Larry que matou. Receber a transmissão de rádio. Examinar itens. Beleza. Achamos comida, madeira de novo. Cano. Cara, esse aqui eu não quero levar, mano. Vou levar essas comidas aqui, velho. Tô precisando. Tem receptor aqui? Tem, beleza. Retomar e consertar. Buscar um local. Aceitar e examinar itens. Tá, pega, mano. Olha a quantidade de coisa que eu achei, velho. Nossa, velho. Borracha é preciso. Prego. Metal, 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 metal. Preciso de metal, velho. Tá, o que eu posso deixar aqui, velho? Lata de tinta. Pó de vidro eu não vou usar. Eu posso levar esse serrote. Formão. Formão é bom. É bom porque daí você pode construir as coisas mais rápido. Eu tô ligado. Acho que é só isso. Beleza. Tá, o chip tá fazendo o que, mano? Você tem que tomar água? Tem que comer? Tem que treinar? Projeto chip monstrão. Point club, mano. Você vai tomar um banho. Examinar itens. Encontramos mais comida. Mais uma gasolina. Borracha. Motor também quero levar. Beleza. O chip aumentou o potencial e força. Perfeito, velho. Devolve aqui. Pode dormir. Responder aqui. Nancy. Pela briga do seu, como é que eu faço pra entrar? A moça é forte, velho. Só que a percepção dela é baixa e não compensa. O chip vai dormir, mano. Para de falar e vai dormir. Examinar itens. Beleza. Tem o que mais aqui. Comida. Beleza. Responder. Larry. E aí, conseguiu algum cano? Concordar e dar os itens. Beleza. Encontrei. Ótima notícia. Nem sei como agradecer. Encontrei isso no caminho pra cá. Não vou precisar disso. Talvez você queira alguma coisa. Pegar tudo. Mano, o cara vai me dar uma granada. E plástico, velho. Beleza. Valeu, meu parceiro. Foi uma boa troca. Eu dei 20 canos e ele me deu 20 plásticos. Então, foi massa. Porque daí eu também não fiquei com medo aí do cara me trazer algum problema. Beleza. Foi até legal fazer essa troca. É uma das opções que a gente tem aqui no game, né, velho? Ok. Recebendo aqui mais uma transição. Mais uma faca. Faca. Não preciso. Plástico legal. Fusível, mano. Preciso de fusível. Vou deixar essa tinta aqui. Vamos levar esse fusível. Eu sei que fusível eu tô precisando. Ok. Eu vou mais a meta. Espero que seja pra troca. Vamos lá, hein? Estou passando. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa pra trocar. Mais madeira, mano. Madeira eu vou pegar tudo. Já que eu tô com problema com madeira. É isso aí, mano. Deixa eu ver isso aqui. Cordite. Vou trocar por comida, velho. Bacana, velho. Valeu. O cara passou aqui com o negócio. É sempre que isso fica falando. Fiquei pensando e não encontrou tantas coisas. Beleza. Uma chuvinha de leve. Daquela bem marota mesmo. Não tem até que não me dar problemas. Conserta isso aqui também. Acho que tem que consertar o outro freezer também. Não. Não exatamente. Examinar itens. Encontrando aqui mais uma madeira. Mas, mano. Que beleza, velho. Eu tô com muita sorte. Por que eu tô levando água? Agora que eu percebi, velho. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Vou levar item à toa, velho. Beleza. Vai ficar dois CD lá. Não tem problema. Tá. A menina pode comer uma carne. Pode dormir um pouco. Tá um pouco cansada. Abordar de estranhos. Patrick para chip. Tem alguma coisa aqui. Vamos abordar? Vamos. Vamos lá. E aí, cara? Intimidário. Vamos ver o que esse cara vai ter de bom aí. O Walter. Walter. Beleza. Pegou um cara na porta. O cara já tá sangrando. Ele não vai aguentar o nosso combo, velho. Não é beleza. Morreu. Assassino. O Patrick é assassino. Não. Na verdade, não é o Patrick. É o outro. Não é beleza. Tá. O que eu posso deixar aqui e levar, mano? Esse pilo... O couro não precisa também. Peguei só o medicamento que o cara tava levando. Opa, destreza. Beleza. Destreza 10. Nosso querido amigão ali, velho. Tipo, aumentou o potencial e carisma. Beleza. Ô, mulher. Vai lá, vai lá, vai lá. Adiciona lá dois combustíveis. Depois pode consertar também. Adiciona aqui o negócio pro cachorro e limpa o abrigo. Não, não, não. Não é pra desconstruir nada, não. Beleza. Tem um pessoal aí. Chegaram. Opa. Quase passou de nível de percepção. Vamos coletar tudo e vamos ver o que eu consigo fazer agora, mano. Primeira coisa é melhorar aqui. Vai lá, Chip. Trabalha nesse negócio aí. A mulher tá com o quê? Com tudo, né, mano? Deixa eu ver se dá pra melhorar esse aqui. Só pra mim ver. Faltou um pouco de metal e aqui faltou válvula. Beleza. Então, por enquanto não. Um painel solar que gera energia durante o dia. Olha só, cara. Será que eu faço um desse? Não gasta quase nada, mano. Com certeza eu faço um desse. Com certeza eu vou fazer um painel solar. Faz bem aqui, ó. A gente vai pegar essa armadilha aqui, que já tá aqui há anos. Vou consertar aqui. Vou consertar aqui também. Aí você pode devolver aqui. Até lá os caras já acordou. Vai tomar banho, vai. Deixa o Chip dormir aí. Vamos revezar. Beleza. Vamos ver o que o cara quer. Cristiane, vamos fazer um negócio? Sim, querido. O que você tem aí? Antibiótico. Beleza. Uhum. Esse aqui é interessante. Disjuntor. Beleza. 76. Esse aqui acho que vai dar 75. Então, vou tirar um desse aqui e morreu. Tá. O que a minha mulher tá fazendo aqui, né? Exibir. Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que vai ser... Opa, tem que dar comida pro cachorro. Já ouvi ele chorando ali. Produzir um item de quarto grau, mano. A gente vai ter que fazer aqui, ó. Condensador de água. Condensar ao vapor da água e doar até encher. Congelador grande. 40 porções de carne. Por enquanto, não. Eu preciso fazer um laboratório, que eu acho que vai ser legal. Vai ser bom. Prensa de munição, não exatamente. E uma unidade de reciclagem, que é uma das coisas que vocês falaram pra mim fazer logo que eu ia utilizar. A gente pode criar um sanitário eficiente. Tem aqui um tipo de fogão excelente também. Tem um chuveiro eficiente, que vai precisar de mais cano e madeira. Então, é basicamente isso, cara. Deixa eu ver como é que tá o nosso depósito aqui. Depósito 88 de 112. E se eu construir um outro depósito grandão pra quando eles trazerem um monte de tranqueiras? 60 espaços. Acho que seria legal fazer um treco desse aqui, velho. Beleza, pode fazer, mano. Faz sem dó, velho. Tá, o que a menina tá fazendo? Vai, Leandro. Vai estudar, mano. Tá, o Patrick tem que comer. Usar o banheiro. Depois você vai dormir. Descer, velho. Toma um banho e pega brinquedo. A mulher também tem que tomar um banho. Tem que consertar as paradas aqui, velho. Tá, a gente vai transmitir mais pra negociantes. Não, vou parar, não. Transmitir aqui negócios. Beleza. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui no vídeo. A gente já finalmente conseguiu fazer a bancada aqui de nível 4, cara. A bancada aqui, uma bancada muito eficiente. Conseguiu me fazer aqui agora pra gente ter um depósito aqui bem grande. Que eu quero guardar muito item, pegar um monte de tipo de item. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de avaliar deixando seu like aí embaixo. Pra ajudar na divulgação do vídeo, da série. Pra eu saber se vocês ainda estão gostando. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. E fique sempre atento às novidades. Se você ainda não viu o vídeo anterior, ele vai passar aí do lado. Esse vídeo também está muito bom. É isso aí. Valeu, falou. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.